E o meu exemplo, ele dá duas superfícies, né? O minha S1 e minha S2. Essa descrição aqui é de um cilindro, tá bom? Então, essa superfície aqui é um cilindro. E essa aqui é um plano, tá? Mas você consegue fazer esse passo a passo sem ter que saber como são essas curvas. E a gente quer saber quem é a reta tangente, a curva de interseção, tá bom? Dessas dois planos aqui, no ponto P0, que é 1, 1, 3. Então, a gente sabe quais são as superfícies, a gente sabe qual é o ponto, a gente vai agora calcular a nossa reta tangente. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre reta tangente à interseção de superfícies. Repara que esse papo não é só simplesmente a uma reta tangente. A gente vai descobrir como achar a reta tangente quando eu tenho duas superfícies e uma interseção entre duas superfícies. Como a gente acha essa reta tangente, belezinha? Mas antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que, além desses vídeos de cálculo, a gente tem preparado os vídeos de outras matérias também, né? Física, química, termodinâmica, enfim, muitas matérias. E para você não perder nada, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá bom? Ah, e eu tenho mais uma dica. Além desses vídeos, a gente preparou alguns resuminhos em texto mesmo para você. Então, se você olhar aqui a descrição desse vídeo, tem um link aí para os resuminhos, tá bom? Então, vale a pena você dar uma conferida aí nos resuminhos após o vídeo, ok? Mas vamos lá, que o papo aqui não é só de dica, a gente vai falar de reta tangente à interseção de superfícies, ok? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de uma reta tangente, a gente vai ter essa equação geral dela, ok? Onde o meu P0 é o ponto que vai pertencer à reta tangente, né? É o ponto da minha superfície, né? Ou da interseção da minha superfície que eu vou estar estudando, ok? Mais um Mzinho, né? Que é um vetor qualquer que vai estar na mesma direção da reta tangente, ok? E esse vetor vai ser multiplicado aqui por um T. Então, essa é a equação geral da minha reta tangente, tá bom? E agora, eu tenho aqui uma interseção de superfícies que eu vou querer calcular a minha reta tangente. Por exemplo, aqui eu tenho uma superfície S1, que é um cilindro, e uma superfície S2, que é um plano que corta esse cilindro. Foi isso que eu tentei mais ou menos representar aqui para vocês. E eu vou querer achar a minha reta tangente, ok? A essa superfície, ok? Então, aqui eu vou ter um vetorzinho, galerinha, ó, M. Que vai ser o vetor que vai estar na direção da minha reta tangente. Mas aí que vem uma pergunta, né? Como eu sei a direção de quem vai estar esse M? Cara, para a gente descobrir isso, a gente tem que olhar, pensar na nossa reta normal, a superfície 1, e a reta normal, a superfície 2. Por quê? Porque esse vetor direção da minha reta tangente, vai estar na mesma direção da minha reta tangente, esse vetor Mzinho, ele vai estar perpendicular, ok? Aos dois vetores normais. Então, olha comigo aqui, um esqueminha aqui de eixos cartesianos, né? Se o meu S1 é um cilindro, né? Então, a gente está pegando esse ponto aqui. O meu vetor normal aí, ele está perpendicular a essa reta aqui, que é uma parte do cilindro. Então, ele vai estar para cá, belezinha? Aqui, a minha superfície 2 é um plano que está cortando o cilindro. Então, o meu vetor normal para ela vai estar o quê? Aqui, para cima, ok? Tá. Então, aqui a gente tem dois vetores, né? O meu vetor, então, M, ele tem que estar perpendicular aos dois. Por isso que ele vai estar aqui, ó, para fora da minha superfície, ok? Não necessariamente as minhas superfícies, elas vão estar perpendiculares às outras, né? Esses vetores normais vão estar perpendiculares. Isso não é uma regra. Mas o meu vetor Mzinho vai estar sempre perpendicular às duas, tá bom? Então, é assim que a gente consegue achar esse vetor. Então, resumindo o que a gente falou agora, foi o seguinte. O vetor diretor da reta tangente, ele é simultaneamente perpendicular aos vetores normais dessa superfície, ok? E os vetores normais, na verdade, vão ser os nossos vetores gradientes, ok? Então, vou calcular o meu N1, que é meu vetor gradiente, vetor normal, meu vetor gradiente à superfície 1, e meu N2, que é meu vetor gradiente à superfície 2, tá bom? Se você não lembra muito bem de vetores gradientes, eu vou deixar para vocês aqui o link de um vídeo de vetor gradiente que a gente preparou aqui para vocês também. Então, nesse vídeo, você consegue dar uma relembrada aí nesse assunto, tá bom? Se não quiser ver vídeo, a dica é, vai aqui na descrição do vídeo, que tem um link para os resuminhos. E vai ter lá um resuminho sobre vetor gradiente, para você dar uma lida aí e revisar esse conteúdo, tá bom? Tá, então eu sei que o meu vetor diretor, né? Ele é perpendicular aos meus vetores gradientes. Meu vetor gradiente, a gente vai calcular daqui a pouco, mas a gente precisa saber como a gente acha o meu vetor diretor, né? Então, se ele é perpendicular simultaneamente aos dois vetores, a gente consegue encontrá-lo fazendo um produto vetorial do vetor gradiente da superfície 1 com o vetor gradiente da superfície 2, beleza? Então, é assim que a gente calcula, tá? Então, a gente já fez aqui um apanhado desse conteúdo todo. Vamos exercitar agora com um exemplo, ok? E o meu exemplo, ele dá duas superfícies, né? O minha S1 e minha S2. Essa descrição aqui é de um cilindro, tá bom? Então, essa superfície aqui é um cilindro. E essa aqui é um plano, tá? Mas você consegue fazer esse passo a passo sem ter que saber como são essas curvas, tá? Eu só estou contando aqui para vocês. Você vai ver que eu não vou nem desenhar aí a superfície para vocês. E a gente quer saber quem é a reta tangente, a curva de interseção, tá bom? Dessas dois planos aqui, no ponto P0, que é 1, 1, 3. Então, a gente sabe quais são as superfícies, a gente sabe qual é o ponto, a gente vai agora calcular a nossa reta tangente, tá bom? Mas antes de calcular a reta tangente, antes de começar a resolver essa questão, né? A gente já explicou aí tudo o que é uma reta tangente à superfície e como a gente calcula, né? Que é vendo que é perpendicular aí aos vetores gradientes. Quando a gente aplicar esses conceitos, eu queria saber se você está gostando desse vídeo. Se você está gostando desse vídeo, galerinha, se inscreve aqui no nosso canal, né? Dá essa forcinha aí para a gente e dá um like no nosso vídeo, tá bom? Lembrando que a gente está preparando vídeos de diversas matérias, não só de cálculo. Então, para você ficar ligado em tudo, ativa aí o nosso sininho para você receber uma notificação de quando chegar vídeo novo. Pode ser um vídeo interessante para você, tá? Ah, e outra dica também que eu tenho para vocês é Não esqueça sempre de dar uma olhada nos resuminhos que tem o link aqui embaixo. E também tem resuminhos de várias matérias, química, física, enfim, várias matérias, tá bom? Vamos agora resolver aqui o nosso exemplo no passo a passo, tá bom? A gente então começa tentando achar quem é o nosso vetor diretor, né? E como eu falei, ele vai ser um produto vetorial do vetor gradiente da minha primeira superfície no ponto P0 é pelo produto vetorial, né? Com o vetor gradiente da minha segunda superfície também no ponto P0. Então, para a gente também calcular, então, esses vetores gradientes, né? Então, vai ser um passo 2, a gente também precisa achar quem são essas superfícies, né? O problema deu que essa aqui é minha superfície 1 e essa aqui é minha superfície 2, tá? A gente precisa igualar a 0, então a gente vai passar esse 2 para cá. Então, meu F1 vai ser o X ao quadrado mais Y ao quadrado com menos 2 e eu acho que é o vetor gradiente daqui e meu F2 vai ser, então, meu X mais Y com menos 4 passei o 4 para cá, tá bom? Então, a gente já sabe o nosso F1 e F2 a gente precisa calcular agora o nosso vetor gradiente, beleza? Então, a gente vai achar o vetor gradiente de F1 e de F2 aqui estão as superfícies e para quem não lembra, o vetor gradiente a gente calcula fazendo as derivadas parciais, beleza? Então, eu vou fazer a minha derivada parcial em relação a X, ok? Então, para quem não lembra também, derivada parcial também tem um videozinho para você que eu vou deixar aqui o link também na nossa descrição, tá bom? Então, vale a pena você dar uma olhada no video derivada parcial mas a gente vai usar a derivada parcial para calcular o vetor gradiente. Derivada parcial em relação a X eu só vou derivar em relação a X, né? Então, X ao quadrado vai ser o quê? 2X Aqui não tem X zero, então vou fazer uma constante, vai zerar aqui também vai zerar, ok? Mais, vezes, virgulazinha, né? A derivada parcial em relação a Y que vai ser aqui 2Y ok? Ah, e também, desculpa, em relação a Z, né? Então, Z vai ser aqui 1, 0 aqui que eu estou fechando meu parênteses, tá bom, galerinha? Isso aqui, ó é só uma virgulazinha, tá? Mesma coisa aqui, então aqui o meu vetor gradiente a minha F2 derivada em relação a X vai ser 1 derivada em relação a Y não tem Y aqui vai ser zero, ok? E derivada em relação a Z vai ser 1 também, né? Porque aqui tem um Zzinho aqui, beleza, hein? Então, já calculamos nossos vetores gradientes Agora, a gente precisa calcular o vetor gradiente no ponto lembrando que o ponto é 1, 1, 3 então, o que eu vou fazer é substituir 1 onde tem X 1 onde tem Y e 3 onde tem Z quando eu faço isso para o meu primeiro vetor a gente, ó substituir 1 onde tem X 1 onde tem Z e 1 onde tem Y, né? Então, ele vai ficar 2, 2, 1 belezinha? Desculpa 2, 2, 0, né? Porque aqui, ó Z é igual a 0 tá bom? Eu faço a mesma coisa para o vetor 2 senão que aqui não importa o ponto, né? porque aqui é tudo constante não tem variável então, meu vetor gradiente do ponto P0 de F2 vai ser 1, 0, 1 belezinha? Então, já achamos esses vetores o próximo passo é fazer aqui o nosso produto vetorial belezinha? então, aqui a gente vai fazer o produto vetorial deles dois e a gente faz isso com uma matriz tá bom? Então, a nossa matriz vai ficar aqui o nosso nossos vetores unitários I, JK que está no eixo XYZ tá bom? o nosso vetor gradiente de F1 e o nosso vetor gradiente de F2 a matriz é 3 por 3 pra calcular esse determinante eu preciso aqui espelhar, né? então, vou repetir aqui o I e o J chapéu vai ser 2, 2 aqui vai ser 1, 0 e vou calcular o meu vetor gradiente o meu vetor gradiente é o meu determinante então, eu multiplico aqui cruzado, né? vai ser essa multiplicação menos essa daqui, né? pra achar o meu determinante com isso o meu determinante vai ficar 2I chapéu mais 0J chapéu tá bom? 2I chapéu vem daqui, né? 2J chapéu vem dali mais 0K chapéu belezinha? aqui, ó 2I o 0 e o 0 menos o pro outro lado, né? que vai ser 2K chapéu que é essa reta aqui menos 0I chapéu que é essa reta aqui menos 2J chapéu que é essa reta aqui belezinha? ok? então, aqui nós temos o nosso vetor que organizando tudo né? juntando tudo que tem I tudo que tem J e tudo que tem K a gente vai ter que ele vai ser 2 menos 2 menos 2 belezinha? então, esse ficou sendo o nosso vetor diretor ok? tá a gente achou agora o nosso vetor diretor o próximo ponto então é achar a reta tangente nós temos aqui o nosso P0 nós temos aqui o nosso vetor diretor belezinha? então é só substituir então a nossa reta tangente RT vai ser igual a 1,13 mais 2 menos 2 menos 2 que multiplica T então o RT vai ser 1 mais 2T 1 menos 2T com 3 menos 2T ok? então agora a gente encerrou a gente achou a nossa reta tangente a interseção da nossa S1 e S2 tá bom? então galerinha esse vídeo te ajudou? responde aí se você gostou galerinha dê o seu like e se inscreve no nosso canal e também galerinha é sempre bom dar uma revisada aí no conteúdo visto então dá uma olhada nos resuminhos o link tá aqui embaixo tá bom? espero ter ajudado um abraço tchau 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 tchau